Oh Madalena, cale sua boca, vista sua roupa e vai embora O seu problema nunca foi problema meu Meu corpo resolveu, agora para Não vem com esse papo de escova de dente, calcinha de oceano e pulseira de pijete Não vem com esse papo de escova de dente, calcinha de oceano e pulseira de pijete Oh Madalena, cale sua boca, vista sua roupa e vai embora O seu problema nunca foi problema meu Meu corpo resolveu, agora vaza Não vem com esse papo de escova de dente, calcinha de oceano e pulseira de pijete Não vem com esse papo de escova de dente, calcinha de oceano e pulseira de pijete Não vem com esse papo de dente, calcinha de oceano e pulseira de pijete Não vem com esse papo de dente, calcinha de oceano e pulseira de pijete Não vem com esse papo de escova de dente, calcinha de oceano e pulseira de pijete Não vem com esse papo de escova de dente, calcinha de oceano e pulseira de pijete Não vem com esse papo de dente, calcinha de oceano e pulseira de pijete